Confira no vídeo de hoje! Você me enganou agora? O que é isso? Um pai tem percebido que o seu filho tem acordado de madrugada muito assustado. Então, em uma certa noite, o pai deixou uma câmera gravando no quarto do filho, para ver o que está assustando ele. E na filmagem, foi isso que ele gravou. Podemos ver que o garoto está deitado, só que do nada ele acaba despertando. E assim que isso acontece, ele fica parado olhando para o canto do quarto. E nessa hora, podemos ver que a coberta dele é puxada. E assim que isso acontece, ele se levanta e corre para o quarto do pai. Em um outro dia, o pai escutou o garoto sussurrando no quarto. E quando ele foi até lá, encontrou o garoto falando com um possível amigo imaginário. Após isso, o pai pediu para que o garoto desenhasse o que ele estava vendo. Então, o garoto pegou a lousa e desenhou uma figura chorando com uma corda no pescoço. E o pai, com certeza, deve ter ficado muito assustado. Mas, mesmo assim, ele apagou o desenho e pediu para que o garoto desenhasse novamente. Então, mais uma vez, o menino desenhou a mesma coisa. Um detalhe estranho é que quando esse menino é acordado no meio da madrugada, ele sussurra as seguintes palavras. E isso, com certeza, é de arrepiar. Chris, do canal Urbex Hill, estava explorando uma escola que já está abandonada há muitos anos. E esse local está completamente decadente e ficando pior a cada dia. Mas, mesmo assim, ele decidiu entrar para tentar gravar algo interessante. E, após andar por quase todo o local, ele encontrou uma sala. E nessa sala tinha uma mesa e uma garrafa com um líquido muito estranho dentro dela. E foi nesse momento que ele fez uma descoberta muito estranha. Ele acha tudo muito bizarro. E quando puxa o que parece ser uma capa de chuva, ele é surpreendido por um grito assustador, que faz ele sair correndo na mesma hora. E após correr por algum tempo, ele, sem querer, acabou gravando uma coisa muito bizarra. Ele passa por uma porta. E no final do corredor, é possível ver uma sombra se locomovendo. E, aparentemente, Chris não percebe nada. Mas, e aí, seria isso uma aparição? Ou pode ser alguém que está morando nesse prédio? Kuroshiro é um canal japonês que sempre investiga locais muito assombrados. E nessa noite, ele estava junto de um amigo para investigar uma vila abandonada. E para chegar nesse local, eles precisavam passar por um túnel, onde várias coisas estranhas já foram registradas. E assim que eles se aproximaram, foi possível ver uma figura das sombras observando eles. No fim daquele túnel, eles avistaram uma figura das sombras. E até tentaram se aproximar, mas não encontraram nada. E um deles até chegou a se sentir um pouco mal. Então, por precaução, eles decidiram voltar para dentro do carro. E quando já estavam passando pelo túnel, foi possível escutar um grito, que deixou eles muito assustados. Depois disso, eles viram que era hora de ir para a vila, pois tudo já estava muito estranho ali naquele local. E quando eles chegaram na vila, eles se aproximaram de uma casa. E em câmera lenta, foi possível ver um rosto muito bizarro observando eles. E próximo a uma outra casa, algo muito bizarro foi gravado. Eles não percebem, mas dentro daquela casa passa um vulto branco. É como se realmente tivesse alguém andando dentro da casa. E como se já não fosse o suficiente, antes deles irem embora, uma sombra muito estranha é filmada pela câmera. Um investigador da Coreia do Sul estava investigando um parque que foi abandonado após alguns acontecimentos estranhos. E nesses acontecimentos, duas pessoas acabaram perdendo a vida. E desde então, o parque ficou abandonado. E nessa noite, enquanto ele estava gravando, foi possível ver um dos brinquedos se movendo sozinho. São movimentos leves, mas isso chamou a atenção do investigador, que decidiu instalar uma câmera e ficar monitorando. E enquanto ele monitorava, coisas estranhas foram gravadas. E enquanto ele monitorava, coisas estranhas foram gravadas. A barca começa a se movimentar sozinha. E só isso, com certeza, já é muito bizarro. Mas o que chama a atenção é uma figura obscura que pode ser vista dentro da cabine que opera o brinquedo. Após isso, o investigador até se aproximou da cabine, pensando que poderia ser uma pessoa. Mas quando ele chegou lá, nada foi encontrado. Uma família estava em um momento de descontração. Eles estavam ali na sala, comendo um Mac e conversando bastante. E nessa noite, o pai decidiu cantar um rap, que era do comercial do McDonald's em 1989. E todos estavam se divertindo muito com aquilo. Mas enquanto ele estava cantando, ele foi interrompido por algo. E isso deixou ele muito assustado. Ele está ali apenas cantando o rap. Só que do nada ele para. E quando ele parou, ele disse que foi porque ele percebeu que o copo havia se movido. E enquanto ele está ali parado, o copo do nada se move, a ponto de cair da mesa. E quando isso acontece, o pai salta de medo. O pai conta que ficou muito assustado, pois nunca havia experimentado nada do tipo. E quando a questão é sobrenatural, ele diz que não acredita muito. Mas com certeza, deve ter levado um grande susto. Alguns jovens decidiram abrir a porta de um quarto no sótão. E o mais estranho é que esse quarto já está fechado há mais de seis anos. E eles foram avisados para nunca abrirem aquela porta. E assim que se aproximaram da porta, eles notaram que haviam algumas gotas de vela. Como se aquilo estivesse selando aquela porta. Mas ignorando isso, eles entraram nesse quarto. E um deles até estava segurando um maço de sálvia na tentativa de limpar o ambiente. E enquanto estavam lá dentro, o rapaz de vermelho falou para o suposto espírito que ele não era bem-vindo naquele quarto. E pouco tempo depois, ele sentiu um calor nas costas. E quando levantou a camisa, foi possível ver algumas marcas vermelhas. Como se ele tivesse sido arranhado por algo ou alguém. E com muito medo, todos decidiram sair de dentro daquele quarto. Porém, eles prometeram que em um outro dia, retornarão. Para tentar contato com o que quer que seja que habita aquele local. Pessoal, esses são os vídeos mais recentes aqui do canal. E estão muito bons e vale a pena conferir. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para ajudar o canal. E considere se inscrever se não for inscrito. Tamo junto, um grande abraço a todos! E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para ajudar 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 o seu like.